Vice-presidente do Ceará, Chico Enfeitosa, 2014 a perspectiva machaca com o governador Cid Gomes, não é a sucessão? É provável, já estamos juntos, estivemos juntos na prefeitura com o prefeito Roberto Claudio, mas é natural que continuaremos juntos. E com o Moroni em Tóquio, qual é a perspectiva? O Moroni deve ser candidato a deputado federal e eu devo ser candidato a deputado estadual. Vamos fazer uma boa bancada de deputado estadual e federal, se Deus quiser. Candidato majoritário, o senhor não quer apresentar não, não é isso? Não, candidato majoritário, tudo indica que caminharemos com o governador Cid Gomes. Independente do nome que o governador apresentar, não? Claro que o nome que o governador apresentar vai passar por uma ampla discussão, mas é muito natural que a gente esteja com o governador Cid. E alguma reunião do partido agora nesses dias do dia? O senhor está indo em Brasília, é isso? Não, eu na verdade estou indo em Brasília para uma reunião na NTT, na Agência Nacional de Transportes.